Um sábado de volta ao passado. Com a ajuda da locomotiva Baratinha, dona Miriam pôde reviver sua história. Emocionada, ela lembra exatamente como o veículo ferroviário era antigamente. A vermelhinha, ela apontava, a gente já dizia, olha a vermelhinha vem vindo. O apito do trem de Jundiaí, da companhia, quando ele passava e apitava, quem estava na rua sabia a hora. Era um relógio. E aposentada mesmo com algumas dificuldades que os 81 anos de vida lhe trouxeram, não economizou energia ao colocar a mão na massa para participar do ato simbólico de enceramento da locomotiva. E não precisa ter muito jeito ou uma técnica especial para encerar a Baratinha. Ela não é muito exigente. O importante aqui é ter vontade para poder ajudar. Hoje nós estamos limpando, já lavamos durante a semana e estamos fazendo o enceramento dela com uma amostra do que pode ser feito por este patrimônio. Quem gostou do programa Diferente foi Gustavo. Saiu de casa para mergulhar na história e poder aprender. Para um menino de 12 anos, o mais legal é poder imaginar a época em que a Baratinha estava na ativa. O contato com o passado é muito bom. Você pode imaginar as coisas. Eu fico imaginando as pessoas colocando carvão e carvão acabando. Devia ser muito engraçado. Esta ação faz parte da comemoração da Semana Italiana, que tem atividades programadas até 25 de outubro. O objetivo é promover a cultura do país da Europa. A contribuição das famílias italianas na cidade de Jundiaí foi muito grande, principalmente porque muitas famílias italianas vieram para trabalhar na Companhia Paulista. Então tem tudo a ver com a ferrovia, com a história da Baratinha. Tem tudo a ver. Nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.